Olá, galera! Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 122. Eu sou Alessandro e vamos fazer no episódio de hoje um início de uma sequência de episódios sobre eleições municipais, que é o grande tema sobre política e sociedade que nós temos para as próximas semanas. E para isso, estou com um convidado especial, Luiz Domingos Costa de Querência. Tudo bem, Luiz? E aí, Alê? Saudações a todos e todas. Em primeiro lugar, uma explicação aqui que teve episódio, né? A gente passou por semanas atribuladas, eu fiquei com uma gripe que me maçou, pensei que fosse até Covid, e no final das contas foi a influência boa e velha de guerra, menos mal. Mas eu fiquei dois dias sem trabalhar e morto para gravar. E aí, a rotina da semana não permite encaixar, as outras pessoas também têm uma agenda muito restrita, né? Então, essa é a primeira explicação. E aí, nesse intervalo, a gente ficou estudando as eleições bastante. Estudando não, né? Consumindo eleições, porque ela é uma mistura de entretenimento com ver pesquisa, com ver debate, com acompanhar os casos engraçados. Então, a gente estava preparando esse episódio sem preparar, né? Não é mais ou menos isso? Pois é. Rolou até cadeirada nesse meio tempo, né? Todo mundo viu, né? Aquela coisa. Vai ter um momento certo para as nossas considerações sobre aquele momento especial. Luiz, tem alguma... tem uma campanhazinha para a gente? Temos. Opa! A gente faz um projeto que tenta discutir ciência política e sociologia, e agora eleições. Mas é um projeto independente, e para isso a gente conta com a colaboração e o financiamento coletivo de alguns ouvintes. Então, se você é uma alma abençoada, que gostaria de contribuir para esse projeto, entra em apoia.se barra maldita politicagem. Lá você pode fazer uma doação, isso ajuda muito e faz com que a gente possa continuar o projeto, certo? Então, essa é uma ajuda valiosíssima de quem faz para a gente. A gente agradece quem ajuda e gostaria de contar com novos apoiadores. Viu? Esse nosso título aqui está exótico aqui, né? O que está acontecendo? Não, eu não consigo pensar em outro título, porque quando começa a eleição municipal, a eleição do Brasil real, do Brasil profundo, do Brasil dos municípios, vem muita coisa bizarra, vem muita coisa engraçada, vem muita coisa incômoda também. E aí, nunca sai da minha cabeça, cada quatro anos que tem eleições municipais, surge o programa do Hermes e Renato, chamado Brasil Mulambo, que era um bloco de um programa dentro de um jornal chamado Jornal Jornal. O Hermes e Renato, para quem não sabe, era um programa da MTV dos anos 2000, que era um programa de humor, meio tosco. E eles tinham coisas muito bizarras, personagens engraçados e tal. E aí, um bloco, um programa chamava Jornal Jornal, o Jornal, que é mais jornal que o Jornal da Banca de Jornal. E tinha um bloco lá que era Brasil Mulambo. Boa noite. Boa noite. Está no ar mais um Jornal Jornal. Jornal que é muito mais jornal que o jornal que você compra na Banca de Jornal. Esta semana, Jornal Jornal estreia uma série de reportagens que retratam a vida dos excluídos, sofridos e massacrados brasileiros que morfam no interior do Brasil. É o caso de Charlinho, um menino que só quer estudar. Estreia agora Brasil Mulambo. Que era uma sacanagem, uma sátira com esses programas que ficam fazendo espetacularização da pobreza. E um dos personagens mais importantes era o Charlinho Guerreiro, que saía da cidade dele e tinha que andar 900 quilômetros para chegar na escola. Então, a gente vai abordar um pouco curiosidades do Brasilzão. Essa coisa não é para falar, é uma eleição muito democrática. Eu acho importante defender, enaltecer a eleição municipal fora do calendário eleitoral, da eleição nacional. Tem gente que quer juntar a eleição, acho que isso é um absurdo, para valorizar a cidade, o debate sobre os problemas da cidade. E, além do mais, você organiza melhor a disputa dos votos. Enfim, você tem foco num cargo de vereador e prefeito e não mistura com outros cargos nacionais. Então, é importante. Mas, por outro lado, você tem o Brasil Mulambo, efetivamente. Esse Brasil aparece nessa eleição e a gente fala que é até num bom sentido. É jocoso, mas num bom sentido. Por isso que eu coloquei esse título. Não é para diminuir a eleição municipal nem nada. É uma delícia da democracia eleitoral, como para eleições municipais. Muitas pessoas se divertem com isso. Então, a gente tenta fazer análise com um pouco de NTT análise, infotenimento, infotenimento. Perfeito. Então, no primeiro bloco, a gente vai fazer uma espécie de considerações iniciais aqui, uma introdução, algumas mudanças que nós temos para as eleições de 2024 e um processo que já vem ocorrendo, por exemplo, de menor número de candidaturas. A gente vai explicar um pouco disso. No segundo bloco, aí sim, nós entramos já numa prévia das eleições para esse ano. A ideia era falar de todas as capitais, mas isso a gente percebeu que ficaria impossível, ficaria aquela coisa muito corrida. A gente acabou selecionando dentro do Nordeste. A gente começa pelo Nordeste e a gente explica por que. A gente começa com o Nordeste para esse episódio. A gente vai falar de Salvador, Recife e Fortaleza, que tem um caso interessante para esse ano. E no terceiro bloco, como de sempre, aqueles quadros, queridos quadros de encerramento. Eu queria terminar o primeiro bloco de introdução colocando já um jingle que me pegou muito nessa campanha, nesse ano, que é o da candidatura do Marcos Brás, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, celebridade de todo tipo, mas ele também é vereador pelo município do Rio de Janeiro, concorrendo à reeleição pelo PL. E tem um jingle informal, portanto ele não colocou como oficial da campanha dele, ele não está na televisão, mas corre no churume da internet. E aí remete àquela briga que ele teve com o torcedor vascaíno num shopping, lá no Rio de Janeiro, na Barra, se eu não me engano, que ele se pegou com o cara e acabou dando uma mordida na vinilha do cara. Ele tinha esquecido. Outra coisa, ele já nos brindou com muitos, né? Aquela vez, quando o Flamengo ganhou a Libertadores, ele falou, o Real Madrid, daí ele chegou nem na final. Um abraço para os flamenguistas e solta o jingle do Marcos Brás. Um abraço para o nosso ouvinte, Carlos Carluxo. Vinte e dois cento e onze é Marcos Brás. Vinte e dois cento e onze é Marcos Brás. Vinte e dois cento e onze é Flávras Vete. Vinte e dois cento e onze é Marcos Brás. Viu? Inclusive, Luiz, eu acho que é importante, né? Se vocês ouvirem bons jingles ou péssimos jingles aí, enviem para a gente que eu acho que esse material a gente pode utilizar todos os episódios aí, conforme a gente vai comentando. É importante, super importante contar com a curadoria e a pesca de vocês sobre jingles e figuras exóticas das campanhas dos municípios desse ano. É, o Homer Montinha, ele fica procurando fofoca. Homer, vamos concentrar nos jingles. Ele manda as fofocas para a gente, que é importante também, mas é os jingles dessa vez, né? Vamos lá. Luiz, então para esse ano, a gente já inicia com o Tem Tabela, já que o dado inicial aqui vai ilustrar um pouco do que tem ocorrido, né? As eleições de 2024 vão ter o menor número de partidos em 12 anos e a menor quantidade de candidatos em 16 anos, né? Então existe aqui uma diminuição das candidaturas e isso tem a ver com algumas modificações, algumas regras que já estavam em vigência, mas que vem apertando o cinto, né? E algumas que foram introduzidas esse ano, né? Então até o momento da avaliação do portal G1, né? Foram 460 mil candidaturas registradas, né? O que representa 18, quase 20% a menos em relação a 2020. É um recuo de quase 100 mil candidaturas, né? Então é bastante coisa, né? Esse recuo é ainda maior por causa de vereadores como todos. Por que que acontece isso, Luiz Domingos? Vamos lá. São três grandes argumentos. Antes de mais nada, eu quero envolver o ouvinte e você, Alessandro, com o espírito da crônica política nas eleições, que a gente liga a televisão e é uma enxurrada de informação na internet, nos canais de YouTube, mas o que vem com isso é também muita fórmula de expressão. E uma que se usa muito quando se analisa pesquisas eleitorais é, aspas, bateu no teto. O número de candidatos esse ano, na eleição passada, 2020, bateu no teto e agora está se reduzindo. Por quê? Porque são três fatores como você vai explicar pra gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Agora, cada partido tem um limite máximo de candidaturas. Por exemplo, em 2020, a partir de 2017, aliás, mas em 2020 a regra ainda era de 150% em relação ao número de cadeiras. Então, se que herência tem dois vereadores... Mentira, não é brincar. Nove. Nove vereadores. Está tirando. Dez vereadores. Vamos colocar dez, porra. Dez vereadores pra não complicar a matemática aqui, por favor. Se o município tinha dez cadeiras, o partido verde, sei lá, o partido progressista, ia poder ter 150% desse número, ou seja, 15 candidatos. Para essas eleições desse ano, nós temos um número de 100% mais um. Então, se tem dez cadeiras, seriam 11 apenas candidatos. Então, essa regra já poda muitos candidatos a vereadores, já diminui bastante. Além disso, Luiz, eu acho que essa você seria o cara fundamental pra explicar aqui. Nós temos agora as federações partidárias como fórmula de substituição às coligações partidárias que já aconteceu em 2020. Já vem uma mudança que vem de longe. A grande diferença aqui é que as federações atuam nas eleições como se fossem apenas um partido. Que somam. Então, nesse número, o teto aqui, o teto bate muito rápido, caso você seja uma federação, portanto. Isso. E, além do mais, a federação tem que ter existência de pelo menos quatro anos pra evitar aquela instabilidade nas alianças entre os partidos a cada eleição, uma aliança. E as grandes federações foram definidas em 22. Embora a regra já existisse em 20, os partidos deixaram pra fazer em 2022 e foram as federações, a mais importante, né, de projeção nacional, que tá o PT, que é o partido que governa o país. PT, PCdoB e Rede. É isso? Perfeito. Então, tem a do PSDB com solidariedade, ou cidadania, perdão, e aí eles operam como um partido nas eleições. E aí, portanto, você limita o número de candidatos pra todos esses partidos. Tem mais um fator ainda, né? Tem mais um terceiro fator, que é talvez um dos mais impactantes, né, que é, no ponto de vista geral, né, não só em relação ao número de candidatos, mas nós temos uma cláusula de barreira que vai se apertando com o tempo, né? Cláusula de barreira, pra quem não sabe, é uma barreira pra aqueles partidos que iriam, no critério, né, de partidos que vão receber o fundo partidário, né? Então, em 2020, 2024, pra esse ano, né, nós temos 2% de votos válidos necessários pra você conseguir ter acesso ao fundo partidário. Mas esses 2%, né, que é essa cláusula de barreira atual, é em relação à política nacional, do Congresso, né, não em relação ao município. Mas isso vai bater no dinheiro que o partido tem disponível pra ele, né, no tempo de TV, etc. Então, se o partido não tem 2% dos votos nas eleições nacionais, ele acaba não tendo acesso ao seu fundo partidário, né? Esse número vai apertar com o tempo. Em 2026, a gente vai ter 2,5% e em 2030, 3%, né? Essa é uma tentativa de diminuir o número de partidos com acesso ao fundo. O número de partidos sem peso, né, com acesso aos fundos partidários, né? É. Lembrando que a eleição funciona, o financiamento da eleição, a principal fonte desse recurso é um fundo chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que esse ano chegou em 4,9 bilhões de reais e esse dinheiro estava, enfim, estava disponível a um universo muito grande de partido. Então, eles estão... A regra procura restringir o acesso a esse recurso pra diminuir o número de partidos que vinha se multiplicando, é que nem praga, né? Então, a partir de... Desde 22, de 18, 22, isso vem diminuindo, porque a reforma é de 2017, e aí isso, por exemplo, tem um impacto... Vários partidos estão se fundindo com outros. Na eleição municipal de 2020, eram 34 partidos, agora são 29 partidos. Então, a cláusula de barreira impacta na diminuição do número de partidos, portanto, menos partidos, um somatório menor de candidatos à disposição da eleição. Isso é muito bom. Essas mudanças são positivas. Por quê? Porque tinha um crescimento artificial do número de candidaturas que vinham ocorrendo em 2012, 2016. Então, quer dizer, tinha muito candidato pra um debate que muitas vezes ficava inaudível, né? Muito candidato a vereador. Inclusive, apaga aquela... Aumenta as chances das mulheres também, né? Em relação às cotas de representação feminina. Quando você diminui, sim. Então, é benéfica. É uma mudança benéfica, né? E diminuir um pouco o número de candidatos é bom. O Brasil, vale lembrar, a gente já fala isso direto, mas no critério do número de candidaturas, o Brasil é a maior democracia do mundo, porque são 460 mil candidatos. Nós já batemos mais de 500 e tantos mil candidatos. Meio milhão de candidatos em uma única eleição em todo o território nacional, em 5.569 municípios. Então, essas regras... Essas regras vêm justamente pra diminuir isso, né? Diminuir, vai diminuir. Vai, capaz que na próxima reduza um pouco mais. Mas a escala é muito grande, porque são muitos municípios e a eleição pra vereador faz esse valor crescer, né? Trezentos e poucos mil candidatos a vereador no país inteiro. Perfeito. E agora, um segundo tem tabela que você já atravessou no começo, mas esse é o tem tabela, de fato, do bloco 1 tradicional do nosso arco narrativa. Aquela cutucada. É o perfil... Quem que é o candidato básico das eleições municipais desse ano no Brasil? Vamos lá. Segundo uma sistematização que foi feita por vários veículos, aqui eu tô me baseando no G1, é homem, né? Do gênero masculino. Tem ensino médio completo. O Estado civil é casado. A profissão que mais aparece é empresário. A idade média desse mundo areal de candidatos é de 46 anos. A raça, cor ou raça, é negra, parda, juntando pardo e preto. Então, esse é o perfil, se a gente fosse o protótipo do candidato. Homem, negro, 46 anos, casado, empresário e com ensino médio completo. Isso dá pra matizar, dá pra detalhar de uma série de outras formas, mas eu quero ir em outros dados que são muito interessantes também. São 66% de homens contra 34% de mulheres. Interessante e negativo é que cresceu menos de 1% o número de candidaturas mulheres em relação a 2020. Cresceu muito pouco. Quer dizer, os partidos não se esforçam pra aumentar o número de candidaturas femininas. Raça, 44% são brancos, 44%, 45%, 41% pardos, 11% pretos, 0,5% indígenas e 0,3% são amarelos e 1% são quilombolas. Bom, olhem outra informação muito legal que agora tem no registro da candidatura pra quem quiser responder, porque essas perguntas não são obrigatórias. 98% se declara heterossexual, 0,7% se declara gay, 0,4% se declararam lésbicas e 0,3% bissexual. Cisgênero, 80% e 19% optou por não responder essa pergunta. Bastante gente não quis responder. E 0,02% se declararam transgênero. Então, um panorama do perfil dessas candidaturas no Brasil. Outra informação importante que vale a pena comparar com o resultado daqui a algumas semanas, quando sair. O número de negros pretos e pardos já é mais de 50% e a maioria faz três eleições nas eleições municipais. Eles são 54%. Esse número está crescendo e já é a maioria que os brancos. Maior número que os brancos. Só que quando a gente compara com os eleitos, a maioria de eleitos vai dar branco, certo? O que mostra a desigualdade da competitividade entre as raças. Os negros têm menos competitividade por muitos fatores estruturais e um fator organizacional dos partidos. Os partidos dão menos dinheiro para os negros. Sim. Você sabe que, não querendo, não tendo nenhuma intenção de ser agressivo, mas de verdade, essa pergunta de cisgênero ou transgênero, a gente fez uma vez na escola, as pessoas não respondem porque elas não sabem. É, né? As pessoas não sabem na hora que a galera vê lá transgênero, cisgênero, e fala, pô, só não quero responder. É verdade. É muito comum nesse tipo de pergunta aí. Bom, Luiz Domingos, vamos começar, então, falando sobre o Nordeste, né? A gente escolheu, no primeiro momento, o Nordeste porque a gente olhou para as grandes cidades, né? A gente vai falar especificamente das três maiores aqui, né? Salvador, Recife, Fortaleza. E no primeiro momento, numa primeira visão, as capitais nordestinas, principalmente Salvador e Recife, já são aquelas que estão mais encaminhadas ao resultado, né? Muito dificilmente a gente vai dar com a cara no muro que nem a gente deu com as eleições norte-americanas, né? O cara abdicou, o Biden largou as eleições, deu uma reviravolta do caramba, teve tiro na orelha, etc. Aqui, nesse caso, muito difícil de Salvador e Recife ter uma reviravolta desse tipo que seria uma grande virada, né? Muito difícil nessa altura. Mas no caso de Fortaleza, como a gente vai ver, não é bem esse o filme, né? Existe uma disputa grande. Então, esse foi o critério, mais ou menos o critério. Nós tínhamos que começar para algum lugar, a gente começou para aquelas que tinha muita coisa resolvida. Mas chama atenção, né? Quando olhamos para as nove capitais, depois vocês deem uma olhada nos dados, né? Nas pesquisas. A força da direita, né? E da direita, uma direita, digamos, mais, menos bolsonarista, talvez. Em alguns lugares, eles tateiam até com o bolsonarismo, fazem aliança. Em outros lugares, uma direita mais tradicional, retomando, pelo menos, sua força nas capitais nordestinas, né? Bom, de forma geral, a gente vai começar com os casos meio resolvidos, meio encaminhados. nós temos grandes grupos políticos, tradicionais grupos políticos, né? No poder de Salvador e de Recife e que tendem a manter esse poder, essa força, pelo menos no nível local, né? Vamos começar com Salvador, terra de ACM, que já apareceu mil vezes aqui no nosso podcast. A gente tem um episódio sobre o carlismo com o Cláudio André de Souza, que é professor da Bahia e um querido cientista político amigo nosso. Ele já fez essa explicação pra gente, então procurem um episódio sobre o carlismo pra uma análise mais detalhada. Mas o carlismo é um movimento, um grupo político, criado a partir da figura do Antônio Carlos Magalhães, o ACM, que foi governador, foi ministro, foi senador pela Bahia e criou uma oligarquia muito forte lá e que foi desafiada nos últimos 20 anos pelo PT. Mas na capital, na Bahia, ela foi desafiada pelo PT, mas na capital ela ainda tem muita força, demonstra força nessa eleição. Como é que é? Então, essa força está sendo representada pelo atual prefeito, o Bruno Reis, do União Brasil, que era vice, que sempre foi do PFL, antigo PFL, foi apoiador da figura do ACM, depois apoiador do ACM Neto, então tem uma longa tradição já dentro desse grupo. O Bruno Reis, que é conhecido por ser o prefeito bonitão, prefeito que tira foto com a Ivete Cendalo, ele faz toda uma figura de pai, de família, boa praça, simpático, etc. Claro, não sei, depois os ouvintes da Bahia podem nos dizer quanto isso é verdade, quanto isso é verdade, mas segundo a request, pode falar. O Bruno Reis não precisou, optou por não fazer aquele bronzeamento artificial que o ACM Neto fez na eleição de 2022, que ele ficou morenaço, assim, parecendo... Ficou laranja, né? Ficou igual o Donald Trump. Parecendo o orange skin, que é o Donald Trump, pra fazer de conta que era pardo. É, não, não, ele não ficou parecendo o oil man, pra quem não sabe, aqui em Curitiba nós temos uma celebridade chamada oil man, vocês procurem aí no Google quem é. Mas ele aparece com 66% das intenções de voto, né? É muito difícil que escape do Bruno Reis essa. Quem vem em segundo é o candidato do MDB, o Geraldo Júnior, que já foi vereador, né? E tá lutando agora pela prefeitura com o apoio do PT e do governador Jerônimo Rodrigues, né? Então, Jerônimo, que tem uma aprovação alta atualmente na Bahia, no Estado, mas dentro da capital dificilmente isso vai escapar. O Clóvis Oliveira, cientista político da Federal da Bahia, ele afirma que uma das... dos truques... dos truques não, né? Mas uma das estratégias políticas do grupo do ACM, né? Tradicionalmente sempre foi, apesar de representar uma elite, né? De Salvador, né? População branca, etc. Lidar um pouco com isso com um sistema meio... pequeno sistema de freio e contrapeso, né? Com representação de uma população de outros grupos, né? Eles sempre nomeiam pessoas negras ou pardas e preferencialmente mulheres, né? Como vice. E esse dado é interessante, né? Quase todas as vices são mulheres negras e pardas dos candidatos da Bahia representando a grande, né? Porcentagem da população negra do Estado. Interessante aqui, né, Luiz? Mas pelo visto vai ficar com o Bruno Reis o prefeito bonitão aqui. Sim. E lá no... Desculpa me interromper, mas é interessante a disputa em Salvador porque é um prefeito concorrendo à reeleição muito bem avaliado contra o vice-governador que também é bem avaliado. Mas é interessante que o eleitor separa, né? Se eu tô avaliando bem o prefeito eu vou reconduzir o prefeito e a avaliação positiva do governo que é de um outro grupo o grupo rival ela acaba... Não pesa, né? O eleitor consegue escalonar e fala eu vou eleger aqui. E é muito mais forte a força do PT, né? Dentro do Estado e não nas capitais, né? É. Do Nordeste, né? Bom, no Recife nós temos um prefeito pop, né? Prefeito pop, jovem prefeito João Campos filho do Eduardo Campos bisneto do Miguel Arraes ou seja, uma figura que representa uma tradição já famílias tradicionais família Campos família Arraes que é muito jovem que é também marido da Tábua do Amaral marido ou namorado da Tábua do Amaral, né? Acho que é namorado. Tem representação política em qualquer canto aqui mas o João Campos aparece com 74% das intenções de voto numa aliança costurada entre os partidos de esquerda principalmente PSB e Partido dos Trabalhadores o PT lembrando que lá atrás ele concorreu contra uma representante do PT sua prima, inclusive Marília Arraes o João Campos ele também é neto da Ana Arraes outra política importante eu fui pesquisar de onde vem essa força política toda segundo o professor Hernani Carvalho da Federal do Pernambuco ele não deixa muito espaço para as críticas mais acirradas crescerem ele responde já muito rapidamente normalmente através de uma estratégia de comunicação em redes sociais muito bem elaborada aí se vocês olham já para o perfil do João Campos ele tenta passar uma imagem de workaholic ao mesmo tempo de ser um cara simpático agradável ele pinta cabelo carnaval pinta cabelo de loiro é então pois é e aí ele está curiosidade curiosidade ele está com uma força tão grande lá que ele colocou como candidato a vice da chapa dele o melhor amigo dele e ele que é do PSB também PC do B PC do B ele viu o rapaz do PC do B que ele não precisou nem fazer aliança com o partido de centro como normalmente se faz então ele fez uma chapa meio por o sangue da esquerda mas ele tem alguns projetos que eu não sei quão eficaz preciso ter alguém falando de lá a gente pede inclusive participação tem vários ouvintes do Recife nas pesquisas aparece um tipo de instituição de apoio social de assistência social que ele fez que me foge o nome agora específico dado é um projeto que tem vários desses pontos ao redor da cidade algo que eu acho parecido com a rua da cidadania aqui em Curitiba foi um dos projetos que chama atenção comente aí pra gente qual o nome pra dar bronca no Alessandro que não lembra as coisas que ele pesquisa na minha cabeça tá compasso mas eu não tenho certeza tá bom o Gilson Machado é quem tá concorrendo contra ele o Gilson Machado esse é um perfil engraçado o cara é do PL produtor rural ex-cantor de forró de um grupo famoso diz as pesquisas chamado forró de Brucelose conhece? tocava lá em Querença esse ou não? ó devia tocar lá nos grandes estabelecimentos que nesse ano você chega a música de muita qualidade e bastante música nordestina mas eu tenho ido pouco pra saber eu tenho frequentado tanto Querença quanto os próprios estabelecimentos de muito valor eu não tenho ido mais mas eu ia tocar sim ele era o tocador de acordeon das lives do Bolsonaro esse rapaz sim então ele foi ministro do turismo no governo Bolsonaro e agora é candidato ao PL apesar das intenções de voto dele serem muito pequenas então veja Salvador e Recife ao que tudo indica a coisa está encaminhada claro que isso pode mudar mas pelo visto João Campos e Bruno Reis tem tudo pra ser eleitos aí a gente chega em Fortaleza galera do céu reparem como a força como é importante as elites políticas terem ou não um acordo aqui no caso de Recife no caso de Salvador as alianças os grupos costuraram muito antecipadamente as coisas e as eleições começaram já encaminhadas dessa forma no caso de Fortaleza as alianças dois líderes políticos importantes da cidade conhecidos da cidade e do estado são Cid e Ciro Gomes e aí pra aqueles que tem contato pessoal com essas duas figuras que todos vocês conhecem dizem que o Cid Gomes aquele da retroescavadeira que foi atacar os policiais lá que estavam de que estavam de greve que tomou que tomou tiro que foi lá na reunião do PT lá no no comício do PT e falou que o Lula estava preso chamou todo mundo de otário esse cidadão Cid Gomes conhecido Cid Gomes é o mais equilibrado e articulador da família da família Gomes da família Ferreira Gomes e o Ciro Gomes ele é o calminho o Cid é o calminho ele tacou o retroescavadeiro mas como dizia antigamente o professor vis-a-vis com o irmão dele o Ciro ele é uma pessoa muito serena como diz o nosso amigo Leandro o Ciro Gomes ele vai dar entrevista e fala fela da puta mas a história porque o Ciro Gomes e o Cid Gomes são importantes nessa história de Fortaleza se a gente volta lá atrás nas eleições de 2022 com a saída do Camilo Santana do governo de estado existia uma briga uma discussão por enquanto entre Cid e Ciro sobre quem seria o candidato para governo do estado e ali o PT ainda estava apoiando existe uma aliança entre PT e PDT só que quem substitui o Camilo Santana no governo era a vice dele a Isola da Sela que era aquela mulher conhecida por ser mentora daquele plano de educação lá atrás que inclusive é uma das bandeiras da família Ferreira Gomes só que no meio desse caminho o Ciro Gomes foi contra a manutenção da Isola da Sela como uma candidata Isola da Sela que eu repito que era a vice ele foi contra a manutenção dela como candidata a governo e passa a apoiar um candidato do próprio PDT o Roberto Cláudio que havia sido decidido em uma votação interna do partido numa primária do partido então veja o negócio que virou uma primária do partido que seria a Isolda não na votação do partido ficou o Roberto Cláudio antes da Isolda só que a Isolda assumiu e todo mundo foi pra ela tentaram mudar a coisa só que nessa briga Ciro ficou com o Roberto Cláudio e o Cid Gomes ficou quieto mas não gostou da decisão no final das contas o PDT lançou o Roberto Cláudio como candidato pra disputar principalmente contra o capitão Wagner que era uma força bolsonarista no final das contas o PT da Glaze Hoffman pulou fora lançou o candidato próprio o Eumano Freitas que foi eleito só que esse racha aí deixou o Ciro o pé da vida o Cid quase não participou também com o cabo eleitoral dele enfim os dois racharam ali lá dois anos atrás pra esse ano de novo esse racha acontece o Ciro tá com José Sarto atual prefeito da cidade e o Cid Gomes tá na base do Evandro Leitão do PT ele tá apoiando o Evandro Leitão apesar de uma forma meio discreta mas o Evandro Leitão é do grupo do Cid Gomes então dizem os analistas do Ceará que o Cid Gomes é o grande articulador da política o Ciro se dá o luxo de ser o mentor o cara que fala da política econômica nacional etc mas o Cid Gomes com esse racha ele tirou todo mundo do grupo do Ciro e agora o que significa então porque as eleições de Fortaleza é importante porque significa que se o José Sarto do PDT perder essas eleições o Cid Gomes fica sem nenhum cabo eleitoral importante nem a cidade de Sobral já que o irmão o outro irmão deles é do grupo do Cid Gomes também é muito possível que o Ciro seque completamente se o José Sarto perder então como está o número aqui das coisas o capitão Wagner esse mesmo capitão Wagner é candidato à prefeitura ele larga na frente pouca frente com o apoio do Bolsonaro com 24% ele é do União Brasil o capitão Wagner é conhecido das últimas eleições gosta de fazer um barulho do caramba o José Sarto está com 18% mas tem secando vem secando com o tempo e nós temos o Evandro Leitão que é do PT e aí sim com a força com o apoio do PT com o apoio do PDT do Cid Gomes da parte do Cid Gomes da ala do Cid isso e tem também com 21% o André Fernandes do PL que tem crescido também aliás o PL com esse fundo eleitoral é enorme ele tem candidato forte em quase todo lugar então está quase tudo empatado e o Ciro Gomes por um fio para não perder todos os seus cabos eleitorais e secar de vez na política e aí você colocou um outro cara aqui tem uma figura que adquiriu muito destaque no primeiro debate da Bandeirantes que as pesquisas não estão captando a riqueza do Dingo porque ele está atualmente com traço zero vírgula alguma coisa por serem intenção de voto mas ele lançou uma muito boa no primeiro debate é o Jorge Lima do Solidariedade ele estava batendo o buco com o outro candidato acho que era o André Fernandes e aí ele falou para o cara chupa aqui para ver se sai leite porque essa expressão antes que as pessoas com má fé pensem que tem qualquer conotação uma expressão muito tradicional lá que significa não você não está falando a verdade chupa aqui para ver se sai leite é chupa de um pedaço de pau para ver se sai leite de madeira que não vai sair leite então é mentira o que você está falando e aí ele fez um Dingo com essa expressão maravilhosa que viralizou antes do Dingo a fala dele no debate viralizou daí depois ele pegou carona na própria fala do debate e criou o Dingo que vai sair para vocês mas o Dingo ainda não está sendo captado pelos pesquisas porque ele está só com 0% até por enquanto vamos resumir em uma só frase chupa aqui para ver se sai leite vamos fazer aqui Você quer queimar a cara aqui, Luiz? Chutar aqui quem ganha, cada uma das três? Ah, é muito difícil, pô, japonês. Você coloca cada... Porra, pra quem fazer isso? Não, a gente tem que queimar a cara aqui pra virar mesmo e depois... Não vai virar, né? Salvador e Recife não vai mudar, né? Pelo visto. Só se alguém dá uma cadeirada em alguém, etc. É, pensei que você tava falando em Fortaleza. Não, em Fortaleza... Bom, vamos ver o que acontece. Fala, canalha. Você sugere, não faz? É. Eu vou chutar aqui, então. Vou sair aqui do meu... Cara, eu tô achando que esse André Fernandes vai levar. Do PL? É. É louco. Coragem. Mas é porque eu vi aqui os gráficos dele crescendo rápido aqui. Ele tá crescendo junto com o Evandro Leitão. Acho que vai dar uma briga boa. Pode ser que o José Certo não vá nem pra segundo turno. Mas ele tem a máquina. Enfim, é difícil. Essa aqui... Quem é aí de Fortaleza, dá o chute aí. Eu fiz um chute completamente sem rumo aqui. Luiz, você não entendeu o roteiro aqui. Boa! Obrigado. Você é um cara que dorme no ponto, tá vendo? O que é uma audição aqui? A maldição aqui de hoje é a seguinte. Vários jornais têm apontado pro crescimento das apostas políticas no Brasil. A gente tem um mercado de apostas esportivas que é assustador no Brasil. Parece que o último levantamento aponta pra 130 bilhões de reais, movimentados em 2024 apenas, pelas apostas esportivas. Mas nós temos, mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, as apostas políticas. E aqui no Brasil parece que duas casas de apostas terão, pra esse ano, apostas abertas pra quem vai ser o maior vereador eleito, quem vai vencer as eleições no primeiro turno, no segundo turno, etc. Pra São Paulo, Rio, Belo Horizonte, os principais capitais brasileiras como um todo. Então a pergunta é o seguinte pra você, que é um sociólogo respeitado, cientista político de primeira, e um morador de grande cidade e de pequena cidade ao mesmo tempo. Isso é uma maldição ou não? Totalmente. Totalmente uma maldição. Inclusive, a gente precisava ter discutido antes de entrar no ar, porque isso aqui é quase um tabu pra maldita politicagem, porque você tá prejudicando tudo que é coisa, né? Os efeitos negativos dessas... Eu achei que você ia falar, você tá prejudicando a chance da KTO vir aqui e patrocinar a gente. Não, KTO, mano. O negócio é o seguinte, já saíram pesquisas mostrando que o mercado de apostas tá atrapalhando o arranque do varejo no país, isso já há alguns meses. Aliás, a gente tem que fazer um episódio sobre, né? Tem que fazer. E hoje saiu uma outra pesquisa no Globo, se eu não me engano, mostrando que das pessoas que querem, que almejam fazer ensino superior no Brasil, 35% delas não começaram porque estão endividadas com aplicativos de apostas online. Pô, então é um efeito muito... O dinheiro vai majoritariamente... Tá saindo escândalo de corrupção em tudo que é canto. Deolani, não sei mais o quê, vendedor de Whey, essa galera toda envolvida com isso. E muito desse capital vai de vereda pro estrangeiro. Vai pra China, vai pros Estados Unidos, vai pra outras empresas que investem nesses sites aqui. E aí não recupera a economia nacional. Individa as famílias, parece que 12% dos beneficiários do Bolsa Família estão gastando dinheiro com isso. Perigo, né? Estão gerando vício, então, a tragédia social, isso aí. E aí já tá tão interligado estruturalmente na economia que o futebol depende estruturalmente disso, os meios de comunicação, os veículos de imprensa. Agora, como é que você regula isso? É um pipinaço, pipinaço. Isso é mal. KTO, paga nós, mas isso aqui nós não podemos defender, não. Tá, e aí, Luiz, e querência? O que aconteceu em querência pro nosso quadrão essa semana? Eu tô, eu tô... A história, ela é meio bestinha, mas acabei de... Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. É o seguinte, existem... Na época da eleição, é uma época de você se divertir com a eleição, de passar raiva com a eleição, de conversar com a eleição. Lembra o episódio, nós vimos sobre como definir a democracia? É muito divertido você escutar a conversa dos outros, porque sempre alguém vai falar de eleição na rua. Pessoas desconhecidas, né? Então, a pessoa tá lá falando qualquer coisa e fala, será que com essa coisa de redes sociais e celular vai acabar o caderno de caligrafia? E daqui a pouco ela fala de eleição, né? Ela vai misturando as assuntos. Então, ela fala assim, e aí, esses candidatos, esses malucos aí, daqui a pouco o mundo é assunto. E fala, e aí, será que o carro elétrico vai? Agora vai o carro elétrico, entendeu? Vai tremeando os assuntos, assim, né? E aí, no Rollins, é muito divertido. Mas uma coisa que me intriga, cara, demais, assim, é como que existem algumas fixações, algumas obsessões do jornalismo político, né? Então, tem temas que são muito recorrentes nessas sabatinas, que são muito, dezenas de sabatinas, sabatinas pra tudo que é lado, qualquer portal faz um sabatino. E a gente não acompanha todas, mas acompanha uma quantidadezinha, né? De leve, assim, dá uma olhada lá no UOL, no ITV, em tudo que é coisa, né? E tem, assim, eu acompanhei o central das eleições. A gente podia montar o marginal das eleições aqui, que tem a central das eleições da Globo News, e aqui nós temos a marginal das eleições, né? Que não é central. E a pergunta que eles repetiam com todos os candidatos, e não vai a lugar nenhum, é você vai fazer, toma lá, dá cá, na Câmara de Vereadores do seu município? Ou então... Aí, eu vi, em particular, uma com o Boulos, na Globo News, que ele foi dar uma resposta meio escapando, né? Falou, não, tem que negociar a minha agenda, né? Pactuar o governo, fazer minhas políticas. É um multipartidarismo, a gente não vai ter maioria. Explicação elementar da coisa. Aí, eles fazem uma espécie de blitz em cima do candidato, né? Eles fazem um bloco de jornalistas pra pressionar o candidato. E aí, o outro... A Natuza fez a pergunta. Aí, o Camarote veio lá e falou, deputado, você está fugindo da pergunta. Vai ou não vai fazer loteamento político? Tipo, é um debate estéreo, é um não-debate, sabe? Então, é uma coisa louca. Então, a gente se diverte, passa raiva e se irrita com esses programas eleitorais, esse tipo de abordagem, que, meu, eu não sei, sabe? Não vai, não existe não fazer isso. É a lógica do sistema, não é? E eles transformam isso num traço de caráter. E não é um traço de caráter, né? Sim. Viu, deixa eu contar o que aconteceu comigo hoje de manhã, né? Eu entrei num grupo de amigos. Aí é rico, aí é muita riqueza. E aí, a classificação ideológica dos candidatos era que o nosso querido Datena era comunista e deu uma cadeirada no Marçal, que é de direita. Eu fiquei pensando, caraca, meu, que coisa bizonha, né, cara? Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar é que o Datena era comunista, né? Pra gente lembrar aqui pro nosso político da semana, meu político favorito aqui, o último quadro, Luiz, isso não tem como, né? O Brasil, parte do Brasil se sentiu representado na cadeirada, né? Apesar de ser triste a coisa, né? Porra, cara, o maior capital... Não, é feliz o acontecimento, mas o maior capital do país... Como nós não somos na central, como nós não estamos na central das eleições, nós estamos na marginal das eleições, a gente não precisa defender uma falsa moral. Aquela cadeira representou muito, pô. Esquece, não que jeito. Não, eu tô falando, cara, mas é muito fraco, né, cara? A candidatura em São Paulo tá feia a coisa, né, Beno? Pô, eu me decepcionei um pouco com a forma como foi se construindo também a candidatura do Boulos, eu tô achando meio fraca, enfim. É. Tá difícil. Concordo que o Boulos, em relação a 2020, o marketing dele piorou muito, né? Ele teve uma campanha com muito mais brilho, mais criatividade em 2020, e agora ele vestiu um personagem de mais seriedade pra ficar mais prefeiturável, mais prefeiturável pra alguém cortar o que você falou, sua tossida. O maldito político está doente de gripe, né? É, e essa, sabe, more presidential, assim, mais serião, e cagou, pô. Aí ficou, sabe, ele é desafiante, pô. Ele é desafiante, ele não é o prefeito. É. Então ele tem que inovar. Aí o outro cara que me chamou atenção foi esse tiririca do Maranhão, né? Bati, né, com a hora que eu vi. Eu não vi, rapaz. Como você não me passa isso? Ali, ó, tem a... Não, eu tenho que postar aqui o negócio. Ah, tá aqui, pô. Excelente, excelente. O tiririca do Maranhão. O cara, né, foi candidato a vereador e vai continuar sendo candidato a vereador. Ele tem o apelido de tiririca do Maranhão, porque o cara, ele é tipo um tiririca, mas ele tem um cabelo, cabelo bem daqueles de salão de beleza dos anos 90, assim, né? Um terno azul, bem bonito. E eu não sei se eu escrevi o nome dele errado. É um azul meio acetinado, hein? É um azul que chega, estoura o visual do olhar aqui. Isso, mas o nome dele é Vandeilson Rocha Souza, né? Candidato a vereador por São Luís. Então fica aqui o nosso, meu político favorito aqui, né? Que eu gostei desse cara. Grande liderança. Alessandro, eu acho que a gente tem que também consultar um pouco o ouvinte pra ele dizer pra gente se acha que vale. Porque, olha, eu vou falar pra você, durante muitos dias eu fiquei com preguiça de fazer discussão sobre o Pablo Marçal, mas eu acho que à medida em que as coisas vão acontecendo, a própria campanha dele, vamos lá, vamos gastar os lugares aqui, as expressões repetitivas. É que ele parece ter batido no teto, né? Batendo no teto, expressão que eu acordo lembrando essa expressão, de tanto que eles falam isso na crônica. A gente pensa e o ouvinte disse que é um episódio sobre esse fenômeno, as consequências e os... E eu acho que é uma coisa que vai se repetir. A Deolane vai ser candidata, pode escrever. A Jojo Toddynho já falou que vai ser candidata, né? De direita, negra de direita. E muito potencial eleitoral, porque a esquerda infla essa galera e eles vêm soltando farpa pra todo que é lado. Então é um fenômeno que tende a se reproduzir, reproduzir e se multiplicar com muita força a partir desse fenômeno dessa eleição de 2024. Então, Luiz, anota aí no seu caderninho a ideia de fazer um episódio sobre as casas de após pra depois das eleições, tá? Tá bom. Não se esqueça. Na semana que vem a gente vai continuar essa prévia das eleições. A gente não decidiu ainda qual das regiões será a discutida, ou se serão duas regiões, eventualmente, não sei. Eu tenho uma pergunta final pro ouvinte. Uma grande pergunta, uma grande reflexão. As pessoas falam, ah, a eleição tá, né? Pô, cada vez pior, o Paulo Marçal deteriora. Você liga a imprensa, a galera tá sempre falando, ah, que lixo e tal. Alessandro, o que que tá pior? A qualidade do debate da eleição, São Paulo e em outros cantos, em Curitiba também tá muito parado, né? Ou a line-up do Rock in Rio? O que que é pior? E pro ouvinte também. Porque o Rock in Rio tem Matuê, Imagine Dragons. Você tá queimando a cara nossa aqui, você sabe, né? Não, o Rock in Rio... Deixa eu falar uma coisa, agora sério, né? O ouvinte que ficou até aqui é um ouvinte raiz aqui, né? Eu fui censurado aqui nesse podcast, que eu zoei o seu boné um dia. O senhor foi lá e botou fora aquilo lá. Não, não. O Luiz Domingos... Luiz Domingos aparece aqui de boné. No dia que a gente foi falar do Pablo Marçal, você vai ter que aparecer de volta com aquele boné lá. Eu não tenho nada a ver com aquele boné do Pablo Marçal, rapaz. Eu não tenho pretensões estéticas com o boné. Só porque tem o cabelo despenteado, entendeu? Ou pretensão estética de esconder o cabelo despenteado. Agora, o que cabelo, né? Não sei o que cabelo eu tô falando. Mas você está desdiversando a respeito da questão central. O que que tá pior? O campeonato brasileiro, o Rock in Rio ou o debate eleitoral no Brasil? Não, calma lá. O campeonato brasileiro não tá ruim, tá bom. O campeonato brasileiro tá bom, tá bom. A line-up do Rock in Rio sempre foi do mesmo nível aí, né? Cara, mas de verdade, sim. Esses debates perderam um pouco da relevância, né? Nada, eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que agora virou muito... Enfim, eu tô sem nenhuma análise nenhuma aqui, né? Você me colocou num beco aqui difícil. Você quer a molezinha? Mas eu tenho receio de que hoje esses debates servem pra criar rios. Então os caras tão tentando pescar o tempo todo ali, cadeirada, enfim, né? Esse tipo de coisa, né? Então virou uma coisa tenebrosa, né? Pra fazer um espetáculo do pior qualidade possível. Não, para com isso, pô. Ó, lá vem, mora. Você pode ir pra central das eleições e deixa eu aqui no marginal das eleições. Ah, mas, pô, a troca de farpa dos caras ali é um negócio terrível, cara. A única vez que eu fui ver, um negócio assim, eu nunca tinha visto aquilo. Ah, não, é tenebroso o tipo de ofensa, que se xinga. Tá mais, nem quando o Bolsonaro tava lá, tava assim, cara? Não, só que assim, a qualidade do debate, eu acho que ela é mais efeito estrutural da influência das redes sociais sobre a comunicação televisiva e sobre o perfil dos candidatos do que o problema dos debates em si, né? Os debates estão caindo porque eles estão pensando em rios, é o que você disse. E não é só o Paulo Marçal. Embora o Paulo Marçal tenha profissionalizado os cortes com um batalhão de jovens que fazem os cortes pra ele, a qualidade do debate é um problema estrutural da comunicação maior. Mas, ainda assim, se não fosse útil pros candidatos e pros ricos e pro próprio eleitor, não tinha tantos, e não tinha tantas sabatinas. Então, dá audiência. Eu acho que o de segundo turno tende a melhorar um pouco, talvez. Ou não, sempre pode piorar. Pense nisso, tá bom? Tá bom, tá bom. Mas eu boto fé que o segundo turno vai ter qualidade melhor. Matié ou Emerging Dragons? Que Matié, ué? Matué, rapaz. Galera... Um abraço, muito obrigado pela audiência. É isso. Até semana que vem. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto. Música 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 Música